MÚSICA É frio, suas cores, vermelho, azul, vermelho Sua glória do passado, quer sentir, vou carregar Sua luta, nunca é sentir, ao seu lado, eu quero estar Já é frio, vou lembrar, daquele cor E passeando lá, que é o amor É frio, suas cores, vermelho, azul, vermelho Sua glória do passado, quer sentir, vou carregar Sua glória do passado, quer sentir, vou carregar Sua luta, nunca é sentir, ao seu lado, eu quero estar Já é frio, vou lembrar, daquele cor E passeando lá, que é o campeão E passeando lá, que é o campeão E passeando lá, que é o campeão Eu quero estar, claro, eu quero estar Como é o campeão E passeando lá, que é o campeão E passeando lá, que é o campeão E passeando lá, que é o campeão Tchau.